Nem a forte chuva que caiu no último sábado intimidou as milhares de pessoas a comparecerem na sede campestre do Clube Rio Branco. O evento começou no início da noite com apresentações de bandas das igrejas locais e também das cidades vizinhas, como a banda da Stephanie de Poços de Caldas, denominada Ministério Essência. Ficou muito bom, eu gostei demais de ser convidada para cantar aqui, levar as pessoas à adoração e ver o pessoal todo debaixo de chuva, mesmo debaixo de chuva adorando a Deus. Eu gostei demais, eu nunca tinha participado assim e eu gostei demais. Destaque também para a apresentação da banda da igreja Sora Nossa Terra, de Andradas. Depois foi a vez do pastor e deputado federal Marco Feliciano subir ao palco. Ele foi o preletor da noite, ou seja, foi o responsável pela pregação da palavra de Deus a todo o público. Neste momento chovia bastante e mesmo com sombrinhas e guarda-chuvas, as pessoas fizeram questão de permanecer no gramado. E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Alguém crê nesse texto? Andei um grito de glória a Deus bem alto. Chuva é benção, principalmente para o nosso país, que é um país que cultiva a terra. As plantinhas estão agradecendo. E chuva é benção em todos os sentidos, só não pode vir com demasia, né? Ainda bem que aqui não tem tsunami, não tem terremoto, nós temos que agradecer a Deus. É uma alegria estar aqui em Andradas, esse evento, é um evento cristão, é um evento evangélico. Público 100% jovem. E falar para a juventude que é a esperança do país, que é o futuro do nosso país, é uma grande alegria. Estou feliz de estar aqui, espero que seja a primeira de muitas vezes. Marco Feliciano falou sobre a comunidade evangélica, que cresce a cada dia no país, e também sobre o movimento góspel. O movimento góspel, ele cresce a cada dia. Inclusive já há uma lei federal instituindo para todas as cidades o dia do movimento góspel, né? Seria a marcha para Jesus, ou o dia da Bíblia. Quase todos os municípios do país já tem. Basta que as pessoas conheçam e haja vontade política de instituir um dia como esse. Um dia como esse é um dia de adoração, de alegria. Dispensamos polícia, não tem bebida, não tem droga. Aqui só tem paz, alegria e esperança. O Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, ele sempre foi cercado por uma multidão. Depois do milagre que ele provocou na cidade de Caná da Galileia, naquele grande casamento. Depois que ele transformou aquelas taças de água em vinho. Durante o evento foi realizado o sorteio de uma viagem para Israel, com tudo pago. Quem adquiriu o convite teve o direito de concorrer. O trabalho foi conduzido pela representante do Ministério do Turismo no Brasil e Israel, Carla Damasceno. O evento está com um brilho enorme, né? Eu acho que essa chuva, ela serviu assim para trazer aqueles fortes para cá, né? Mostrar quem são os fortes. E está maravilhoso o evento, está muito lindo, muito bem montado, muito bem estruturado, não é? O povo está feliz, não é? Está chovendo, uma chuvinha gostosa. E o povo está feliz, está alegre, está pulando, né? Então está muito gostoso o evento. A gente foi incumbida pelo Ministério do Turismo de Israel. E a velha da Choronde vinha aqui, junto com os organizadores do evento. Porque o evento fez um sorteio, né? Sobre uma viagem para Israel para agosto de 2017. Quem ganhou foi uma menina de 12 anos, coisa mais linda. A ganhadora foi Maria Clara Borges Figueiredo, da cidade de Campestre. De acordo com ela, quando veio para Andradas neste evento, não imaginava que iria ser contemplada com um ótimo presente. Eu não achava, não, porque eu nunca ganhei nada. Mas foi muita sorte dessa vez. É a primeira vez que eu vou sair daqui do Brasil. Um belo show de fogos anunciou uma das atrações mais esperadas do evento, a do cantor Fernandinho. Fernandinho iniciou sua carreira em 2001, mas alcançou notoriedade nacional com o disco Faz Chover, lançado em 2003, e que rendeu indicações ao Troféu Talento. Anos depois, em 2009, lançou o álbum Uma Nova História, seu maior sucesso comercial. O mais recente trabalho denomina-se Galileu, lançado em 2015. Quem compareceu no evento ficou satisfeito com o resultado. Eu estou achando muito bom, a gente se envolve mais com as pessoas de Deus. É gostoso participar das coisas que é para Jesus, né? Não é só desse evento, mas é gostoso participar de todas as coisas que são para Jesus. Nós vimos a mão de Deus, você vê que o povo veio. Aqueles que estavam preparados para chegar essa noite aqui, chegaram e ouviram a palavra. E pelo primeiro evento que está tendo, para mim já foi muito bom. E o evento é aquilo que a Andrada precisava ter, né? Como teve esse e vai ter muitos outros. E isso équecer. E theory que tem지, claro, é que nem sei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.